E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Terezinha Volosky-Klein, sou daqui da Orelcária. E o meu testemunho era pela cura da Solange Minha Nora, que ela sofria de metrose, que prejudicou todos os intestinos dela. Daí estava difícil para os médicos, falavam que precisava de sinergia, e ficava, nunca conseguia os médicos que fizessem essa sinergia para ela ser curada. Os médicos falavam que mesmo que fizesse a sinergia, às vezes ela não ficava, não ficava bom, né? Diz que ia ficar prejudicada mesmo, porque todos os órgãos dela estavam comprometidos. Aí eu pedia para a Santa Chaga, sempre eu rezava o terço da Santa Chaga, pedia para Jesus, ó Jesus, o que os médicos não podem fazer, mas o teu sangue vai fazer. Que é de passar com um soro, em todos os lugares dos nervos dela, das veias, tudo que passa, aquela gota de sangue, que ela seja curada. E que Jesus faça para ela ser curada. E ela foi fazer os exames, depois foi fazer os exames, e já não tinha mais nada, já não precisa mais fazer a sinergia, que ela foi curada, com os remédios, com os tratamentos que ela fez, faz acompanhamento, mas praticamente está curada já, pelo sangue de Jesus. Graça recebida, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santa Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. No Monte Carmelo, 850 anos antes de Cristo, o profeta Elias deixou-se conduzir por Deus. Em meio a uma grande seca, Elias rezou incessantemente, até que viu uma nuvem parecida com a mão de um homem. Era um sinal de Deus que derramou a chuva necessária. A vida de Elias inspirou um grupo de religiosos a subir o Carmelo e dedicar-se ao Senhor. Nascia a Ordem do Carmo. Os carmelitas passaram por muitas tribulações, mas sempre foram socorridos pela maravilhosa intervenção de Maria. Depois, chamada pelo nome de Nossa Senhora do Carmo. Ó Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós que recorremos a vós. Devoção é compromisso. Torne-se um associado dessa obra. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos. Que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto